Em breve, não vai ser mais esse celular, gente Tô surdando Olha a roupa que eu vim Tchau sem celular Tchau Ai, finalmente Então, oi gente, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje Eu vim gravar um unboxing do meu celular Que é o iPhone 7 Plus 108GB, eu tô aqui com ele No caso, né? Eu busquei lá no shopping, por isso que ele tá assim Nessa caixa, compro lá no preço do iPhone Não vai ser barulho de fundo, de carro e afins Então é, vamos abrir Isso aqui Isaac을, assim, for the sympathetic Certo 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 Vamos lá. 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 Enfim, guys. Já tô aqui com o meu celular, tô com a tua capinha. Olha como ele é, gente. Ele é tão lindo. Tão lindo, tipo. Olha, já tô aqui, eu tô aqui com a minha foto, eu tenho que organizar ele e eu tenho que gravar vídeo organizando, porque ele tá assim no momento, ó. Deixa eu ver se foca, 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 deixa eu tirar aqui a lista dele, acho que tá assim no momento, tipo, os aplicativos estão todos baixados, mas só tem aqui, tal, só tem essa tela de fundo, só. E também, enfim. E aí, enfim. E aí, enfim. E aí, enfim. Segue na descrição do vídeo. Segue no Instagram, no Instagram, no Instagram, no Instagram, no Instagram, tá deixando o link aqui na descrição do vídeo, então eu vou lá conseguir. Pra quem não sabe, gente, esse celular aqui, ele é um iPhone A7 Plus, de 8GB no caso. Se tiverem alguma dúvida sobre ele, eu vou estar deixando os comentários aqui abertos pra vocês falarem, coisas assim. Se vocês quiserem, se vocês quiserem que eu gravo organizando ele, no vídeo organizando ele, eu vou responder algumas perguntas, se vocês quiserem deixar no caso, né? E é, esse é o vídeo. Vou fazer agora um teste de câmera pra vocês verem como a câmera dele é tão boa. Então, no final desse vídeo aqui, vai ter o teste de câmera, tá bom? Então, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.